Eu vou tentar aqui, só que eu não tenho altura Ai, ai, ai Xala moleques e monecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu trouxe aqui pro canal mais um Minigame Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser o Minigame Exatamente, galera E pra esse vídeo eu chamei aqui Laís Cass Carolzinha E Ana Moscou Galera, o desafio de hoje O minigame de hoje É um jogo mega conhecido Só que Em um tamanho gigante Exatamente Eu acho que vocês já jogaram Jenga Jenga Aquele joguinho que você vai tirando uns bloquinhos E não pode cair a torre Exato, só que hoje nós temos um Jenga Jenga Cara Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho do bloco Cara, ele foi feito exatamente Para o canal Ele foi feito especificamente pro canal Que chique Exatamente, e aí a gente vai jogar Com esse negócio, aqui é madeira Madeira mesmo Jenga ADR Olha esse aqui É pesado É pesado Entendeu? E aí eu vou explicar pra vocês como que funciona o jogo Caso vocês nunca tenham jogado É muito simples A gente tem que, em cada rodada Tirar um tijolinho Entendeu? A gente tira um tijolinho E continua o jogo Ele não pode ser E aí continua o jogo Só que não pode ser da última camada Entendeu? E aí, quem derrubar A torre Perde Perde Então basicamente É isso Quero pedir pra você deixar o seu like no vídeo 100 mil likes 100 mil joinhas Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fique ligado todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 Esses são os horários Não percam Só vídeo legal Só vídeo massa E lembra de seguir aqui nas redes sociais Segue nas redes sociais Segue, segue, segue Fechou? Então vamos lá Agora eu tiro 2 ou 1 Pra ver qual vai ser a ordem De tirar 2 ou 1 2 ou 1 2 ou 1 João Você é o primeiro Depois de você quem vai? É... Laís Depois de você, Laís? Ah, você Depois de mim vai a Ana Osconi E a Carol Jones É a última Então a ordem é basicamente João, Laís, eu, Ana e Carol Então bora lá galera Vamos começar esse jogo Que vai ser da hora Então bora lá Bora começar esse jogo João Vitor Seleciona aí um tijoninho pra você Ai, ai, ai Eu vou selecionar então Ai, ai, ai Ó Ó Jovem É muito divertido esse jogo Ok Tem que pôr em cima Tem que colocar em cima Ai, eu não sabia que era um tijoninho É porque aí vai ficando mais difícil Exatamente Então agora, Laís Vamos ver você, Laís Bom Eu vou pela lógica Desequilibrou um lado Vai ter que... Pode tirar aqui, ó Sim Então é pela física Porque eu sinto que não vai ter problema Pela física É pela lógica, não pela física Então Ó Tá tremendo Eu acho que eu vou em outra Nossa, é meio duro Ó, tem que ter uma regra A gente tocou, é o quê? Mano, mas eu saio Olha aqui, eu não tô saindo Bom, tem que ir Então Nossa Vai pra outra, Fih Vai pra outra Nossa, Laís Nossa, Laís Ai Mas aí vai ficar por um triz Nossa, ela foi no mesmo andar Eu esqueci Nossa, ela complica o abraço Nossa, ela acredita nisso Nossa, ela acredita nisso Nossa senhora Que tristeza Tirou, tirou Tirei Tirou Mano Ela realmente Nossa, ela complicou pra gente Complicou a vida Com tristeza Complicou a vida Mas tudo bem Vamos lá, agora minha vez Nossa, ele vai embaixo Ai, papai Cadê? Tá remexendo Tá Calma aí Perde Nossa, mano É difícil esse negócio É muito demais Aí, ó Ah, moleque Nossa Beleza Beleza Ok Ó, pera É aqui Continua esse jogo Que agora é a vez da Ana Moscone Nossa A Ana Moscone, ela é conhecida Ela é conhecida Pedro não sai Ah, foi isso Eu falei que era duro pra sair? Pode testar outro Você pode escolher aí É, então Tem que ver outros Aí Isso é o fácil Sai Gente Por que vocês estão fazendo isso? Caraca, velho Ah, não Na minha vez Ela vai cair tudo Não A A Carolzinha Não Põe assim agora A Carolzinha Você deu uma É, vira assim Isso A Carolzinha Você deu uma Porque ela é a última Pois é E agora? Pode deixar aí Vai Nossa Ok Carolzinha É a Carolzinha Vai fazer o mais difícil Do mundo Nossa Ela tá testando Todo Gente Dá na minha vez E tá por um triz aqui Como é que eu faço? Ai Como é que eu faço? Carolina Eline Eline Carolina Aê Descentra Vai Derrubando Vai Fia Vai Tá caindo a pressão Esse lado Esse lado aqui Não tá querendo Aí Boa Dá uma puxadinha Dá uma puxadinha Ó Saiu já Vai, vai, vai Puxou Saiu Foi Pode estar fazendo Essa parte Amiga Foi Ai Beleza Pode colocar aqui em cima Agora Volta Agora Continua É João João Beleza João Vitor Vamos lá Sou eu Ah Só porque eu ia tirar Ai João Nossa João Vitor Você me deu ideia Você me deu ideia Nossa Mas o que é isso? Mas o que é isso que tá mexendo no meu braço? Galera Ele conseguiu João Que é isso João Mexendo no meu braço Aqui achando que Agora é a vez da Live Vai Live Agora Agora tem certeza que vai cair Ju, tem certeza Certeza Vamos ver Acho que não vai cair não Pedro Vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha o jovagem Velo bom Não fui Vai Vai lá Nossa senhora Aí eu tô sentindo Nossa Vocês são ruim Eu tiro isso aí Rapidassa Não sai Ah João Vitor Eu tirei em dois segundos Tá bom Joguei não dá Parece É Tem que ir algum aí Ai Não sai nenhum Aí perdeu Perde Perde Essa é a regra do Genka Eu tô aqui de perder hoje Parece Esse aqui não sai Gente não tem Não tem que tirar Mas se não tá mexendo Ui esse aí mexeu Esse Olha Olha Vem com a mãe Vem com a mãe Meu Deus Vem com a mãe Ó Brincando 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 Boa Caraca Boa Laisoca Beleza Pode colocar aí Boa amiga Arrasou Cara Tá ficando difícil Isso hein Tá Alto também Daqui a pouco Elas vão conseguir Agora é minha vez Vai o Pedro Vai o Pedro É o serviço Vai cair na sua vez Pedro Um tufo do dedo Pedro O que você tá fazendo Pedro Meu Deus Ah Papai Liga pra mim Vai Liga Nossa senhora Cara Aqui é agilidade Agilidade é o nome Vamos lá Ana Moscone Sua vez Eu não gostei de ser a última É Então Vai né Vamos ver Vamos ver Vamos finalizar mais de perto Ai 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 Agora tá começando a ficar bem difícil Tá muito difícil Tá bem Nossa Olha onde ela vai Ana Moscone Não Nossa 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 Deixou muito difícil pra mim agora Além da Vamos colocar em cima Tem que colocar aqui em cima Fera Tá achando que é festa Hoje é festa Lá no meu Aconte Ana Meu Deus Calma Essa é a parte mais difícil Agora Carolzinha Nossa Carolzinha complicou Nossa Carolzinha Nossa Carolita do céu Sentiu um erro Gente tá acabando aqui Parece mais festa É ainda não dá para ter mais festa Tirei Nossa vai sobrar aqui pra Vai É O começo aqui Eu não alcanço Cara aqui tá começando a ficar complicado Nossa sorte eu sou a segunda João Vitor E eu Sua vez Nossa Deus Quero ver onde que você vai achar Olha aqui como é que tá Nossa é Tá doutro Tá doutro Vai aí 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 João Você Você Tô analisando aqui Calma aí Tô analisando Agora ficou difícil demais Gente Agora tá complicado Agora tá realmente complicado Tá realmente complicado Não Nossa Esse aqui não vai não Meu Deus Ih esse aqui tá muito Já começou Esse aqui tá com muito peso Calma aí Eu vou ver Agora eu quero ver Cuidado só com a cabeça Eu tô vendo Eu tô vendo Meu Deus Não é Não é possível Meu coração tá aqui ó Sobrou pra mim Vai Calma Aqui que tá com peso É o peso tá aí ó Nossa Tá pendendo Tá Bambiando João Vitor João Vitor Não vai cair Vai Calma Se eu tiver técnica Não vai cair Meu Deus João Vitor Agora é A Laís Nossa Eu juro Tô nem aí Já passou minha rodada Aqui ela tá achando Mas o que você tá fazendo Não pode chegar aqui? Pode ir Pode ir Só que não pode Pode ir Pode ir Pode a última Eu tenho 60 mesmo É a última não pode Daí ele jogou que eu tenho 60 Vai amiga Vai É galera O negócio tá difícil Não tenho o que tirar Minha mão tá sozinha Não Aqui é onde tem mais força concentrada Não dá Caramba A gente não tem E sabe o que é difícil? Eu já tô ficando desconcentrada Eu acho Eu vou tentar aqui Só que não tem altura Ai Nossa Tá um bloco inteiro É Ai eu não sei Calma E aqui Aqui já saiu muitos Eu não posso pegar daquele lado Então vai Tem que ser daqui Ah Opa Ó Ó Parece que tem um bloco aqui Nossa Ela conseguiu Ela conseguiu Conseguiu Que saco amiga Você conseguiu Ai sobrou pra mim Sobrou pro Pedro Sobrou pro Pedro Sobrou pro Pedro Sobrou pro Pedro Caraca A minha visão é muito boa Só tem paciência Só tem paciência Pode tirar Pode tirar Que suja Ai me já não tira Ai me já não tira Ai Ai Sua Ele falou Vou tirar Que suja Pode tirar Pode tirar Que suja Ai eu não quero perder Mas é óbvio Olha o jeito que você tira Tô falando Tira Tá suja Mas tira devagar Olha lá e tira A galera viu que não ia cair Não ia cair Se você tira assim Se o dono do canal tivesse falado Você tira assim Caiu na pressão 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 Então Laís Perdeu 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 Então galera Segunda rodada Só que agora a Laís Não está no jogo Não está Não está Porque ela perdeu na primeira rodada Então vamos lá Acho que é a mesma ordem Mesma ordem Mesma ordem Mesma ordem Mesma ordem João Vitor Você começa Já vou começar Aqui ó Vou começar aqui ó Tem um site Tem que tirar esse negócio rápido Ó Tirou É rápido que você quer meu querido Toma rápido Deixa com o pai Liga pro pai aqui ó Deixa com o pai Calma aí Ó Nossa Coisa errada Nossa Cedro Se derrubar agora perdeu É então Mas calma aí Essa aí eu não sei não Você tinha que ter tirado essa É porque ele voltou de volta Eu vi Aí é fácil né Aí Pronto Pedro Tu tá muito rápido Tá muito rápido Gente Tá tranquilo Tu tá tranquilo Vai Ó Esse foi o que eu consegui Ó Você conseguiu E a coisa que a gente tirou Vai assim Ó Ó Devagar Vai assim ó Ó Isso assim Isso Isso Caiu 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 Eu amo quando caiu Ana Moscone Nem joguei Ana Moscone Ana Moscone Não ia cair Foi a pressão que você não conhecia Ana Moscone você conseguiu acabar com o jogo em questão de uma rodada Uma rodada Nossa E eu super feliz Nossa Meia rodada Porque eu não brinquei A Carol não jogou Ah velho Caraca velho Esse aqui Ele realmente é difícil gente Porque eu perguntei Mas vocês se empolgaram que talvez não tira muito rápido Não é não Mas é isso É isso Empolgação Pedro Aí é fácil né Pedro Aí ó Aqui ó Vai Vai Aqui ó Olha isso Olha isso Vai brincando Pedro gente vai cair Pedro vai cair Pedro 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 Calma que vai dar A torre pisa A torre pisa A torre pisa não é assim Eu vou deixar cair Muito bom Muito bom Bom Galera Esse foi o Genga Gigante Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like 100 mil joinhas é a meta tá 100 mil joinhas Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ali Obrigado todos os dias meio-dia Duas, seis e oito Esses são os horários Tá bom? Não percam Só vídeo legal Só de massa Lembra de seguir a gente aqui ó Segue, segue, segue Segue, segue Pra vocês ficarem ligados em tudo Grande beijo pra vocês Valeu, falou e Tchau Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir Só vídeo de massa, só vídeo top e clica que é nóis Vai lá Tchau